Oi, gente! Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês como usar o Babyliss pra fazer um cacho perfeito. Eu sempre posto, né, os looks do dia, algumas coisas no Instagram, no blog, e as pessoas sempre pedem dicas e ajuda pra conseguir aquele cacheado perfeito. Então é isso que eu vim fazer aqui hoje. Eu já contei no Anitta um pouco do meu histórico capilar, né, as lutas que a gente passa ao longo da vida pra acertar com o cabelo. Mas, resumidamente, meu cabelo é anelado, fino, então ele ganha muito volume, a depender do tempo, né, do clima. Então, recentemente, eu passei a usar muita escova. Sempre me perguntam se eu não tenho medo do Babyliss estragar meu cabelo, de ressecar, isso e aquilo. E a minha resposta é não, ou não muito. Na verdade, eu não me preocupo muito, porque como o Babyliss, ele fica mais ali na região das pontas do cabelo, naturalmente, com o tempo a gente vai cortar. Então, assim, eu realmente não tenho esse apego. Se fosse alguma coisa mais próxima da raiz, eu realmente ia ter mais medo. Mas cuidar é sempre importante. Então, existem alguns produtos que eu uso, que me ajudam nessa tarefa, e eu vou mostrar aqui pra vocês o que eu tô usando no momento. Um que eu gosto muito é essa hidratação térmica da Kerastase. E o outro, que todo mundo conhece, né, o famosinho Miracle, é esse aqui que eu tô usando no momento. Os dois me ajudam bem a recuperar a saúde dos filhos. Esse olhinho nutritivo, eu passo um pouquinho nas pontas antes de fazer o Babyliss. Acho que aqui dá pra ver direitinho. E o outro é esse protetor térmico da Sebastian, que eu uso muito pra fazer antes do Babyliss, especialmente no Babyliss antigo. Eu uso pouco pra fazer o Miracle. O Miracle, eu prefiro usar o olhinho mesmo. E pra ajudar na fixação, eu uso esses dois sprays. Um é mais potente, que é esse aqui, da Badge Head. E o outro, eu uso mais pro dia a dia, quando eu quero um efeito mais natural, da vela. Antes de começar, algumas diquinhas são importantes. Por exemplo, jamais fazer o Babyliss com fio molhado. Isso é um perigo e realmente pode danificar muito o seu cabelo. Outra coisa importante é sempre separar mechas bem fininhas. Pelo menos pra esse aparelho, pro Miracle, é indispensável que as mechas sejam finas pra conseguir um cachado realmente bonito. Logo que acabar o procedimento todo, né, o cabelo todo cacheado, eu acho legal manter, segurar um pouquinho os cachos bem arredondadinhos e só um tempo depois soltar, porque aí eu acho que a durabilidade do penteado fica bem maior. E finalmente, e eu vou mostrar isso pra vocês na medida que eu for fazendo, a bolinha, né, a parte de metal, ela tem que sempre estar virada pra cabeça. Então, assim, jamais inverta isso, porque isso pode causar estrago. Então vamos começar? Bom, antes de iniciar o processo, eu vou mostrar pra vocês como eu uso o aparelho, o Miracle. Nesse primeiro ponto aqui, a gente controla a temperatura. Então a temperatura, a primeira é 190, 210, 230. Como vocês podem ver, eu uso na temperatura mais baixa. Esse segundo botão aqui, ele controla o tempo. Então a gente tem 8 segundos, 10 segundos e 12 segundos. Aqui vocês podem perceber também que eu uso o tempo menor. Eu acho que, conjugando esses dois dessa forma, eu estrago menos o cabelo, pelo menos é a sensação que eu tenho. E aqui, a gente controla a direção dos cachos, ou pra direita, ou pra esquerda, ou aleatório. Eu uso aleatório porque eu acho que fica mais natural e assim funciona melhor, pelo menos pro meu formato de rosto, enfim, pro meu tipo de cabelo. Ah, parece que o original tem esse botãozinho aqui, prata, e o meu é preto. Eu ganhei esse Miracle há um ano, mais ou menos, há atrás, e só fui saber disso há mais ou menos um mês. Mas pra mim, sinceramente, fez pouca diferença porque ele funciona perfeitamente, nunca tive nenhum problema. Gente, cada um tem uma metodologia pra utilização do Babyliss. Então, é importante você descobrir qual o melhor caminho pra você. Pra mim, funciona assim. Eu divido o cabelo em 4 grandes mechas, né? Duas pra frente, duas pra trás. Mas eu sei que tem gente que prefere dividir o cabelo na parte de cima e na parte de baixo. Isso realmente vai de cada um, e a melhor forma a gente vai descobrindo fazendo mesmo. Sempre importante lembrar que a mecha tem que ser bem fininha. Quanto mais fininha, melhor o acabamento do seu cacho. Se você tiver com muita pressa, o que não é incomum, né, nos dias corridos que a gente leva aí, uma dica que eu dou é, você pode até tentar pegar uma mechinha mais grossa por baixo do cabelo, mas a parte de cima sempre bem fininha. Sempre. Independente do tempo que você tenha. Bom, gente. Então, é assim que fica o cabelo logo depois que a gente finaliza o processo. Vocês podem perceber que ele tá bem anelado, né? Nem todo mundo gosta desse cacho muito fechadinho. E eu até gosto em algumas situações, mas assim, é legal ter a opção de variar. Então, eu espero um tempinho até esfriar mesmo, que o cabelo ainda tá um pouquinho quente, né? Os fios ainda tão um pouquinho quentes. E vou soltando os cachos. À medida que a gente vai soltando os cachos, fica tudo mais natural, fica um volume bem legal. Mas, a depender do seu cabelo, se ele for muito liso ou se ele for muito fininho, pode ser que hoje à noite ou no dia seguinte os cachos já tenham se perdido, né? Um pouco. Tá vendo? Olha, algumas mechas, ó. Elas ficam um pouco sem formato. Ou porque você fez compressa, dependendo da posição, do aquecimento. Então, o que que eu faço? Eu pego algumas mechinhas aqui por cima, só na superfície. Bem fininhas mesmo. E é isso que faz toda a diferença. Tem que ser bem fininha, como eu vou mostrar pra vocês. E aí vai dar um resultado super legal, um cabelo bem volumoso, que vai durar, assim, muito, muito mesmo, até a próxima lavagem. Eu garanto. Não precisa nem esperar afitar. É só mesmo pra dar um arremate, né? Um efeito. Isso foi uma coisa que eu fui fazendo e aprendendo ao longo do tempo, né? De aprendizado do processo. E, assim, pra mim fez toda a diferença, sabe? Vou fazer um pouquinho aqui e mostrar daqui a pouco o efeito pra vocês. Olha, vocês podem perceber que só de olhar essa diferença nesse arremate, olha o volume desse cabelo e o volume desse. É claro que tem gosto pra tudo. Pode ter gente que prefere isso aqui. Mas, nesse caso, o truque é que isso aqui ajuda a durar muito mais o tempo, né? Do cacho no seu cabelo. Isso aí é muito bom. Especialmente pra gente que tem uma vida muito corrida e não quer ficar fazendo babyliss todos os dias. Bom, gente, então esse é o resultado final do babyliss. E é, normalmente, é isso que vocês veem no blog, que vocês falam, que vocês gostam bem. Eu, particularmente, também gosto muito. Se você quiser, né, que ele dure mais um pouquinho, todo mundo quer isso, é legal lançar a mão do uso do spray. Tem gente que não gosta pra ficar um efeito bem mais natural. Mas, assim, esse que eu uso, que eu mostrei pra vocês, o da Vela, ele é suave, ele não é tão forte. Então, eu aplico um pouquinho só, bem, só nas pontas mesmo, pra não prejudicar o caimento da raiz do cabelo. E é assim. Vocês podem ver que esses cachinhos que a gente faz por último, né, pra dar aquele arremate que eu falei que ajuda a durar mais o cacho, pra mim, faz toda a diferença, assim. Porque, se não, chega a noite ou no dia seguinte, meu cabelo tá, por conta da escova, especialmente, ele tá liso, 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 só com umas ondinhas embaixo. E se você faz isso, especialmente usando um pouquinho do spray, o cacho, com certeza, vai durar mais do que normalmente ele duraria. Bom, gente, vocês viram a diferença, né? Eu espero que vocês tenham gostado das dicas, de acompanhar um pouquinho os bastidores de como eu faço meus cachos, que vocês veem aí, né, no blog, nas redes sociais. Então, pra continuar me acompanhando, pra ver novos vídeos e novidades por aqui, se inscreva no meu canal. Até a próxima!